Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo do colete jeans. Então, esse foi o resultado final da lavação que a gente fez nele, né? De desbotar, tudo mais. Então, pra quem ainda não conferiu o vídeo da modelagem e da customização, eu vou deixar aqui no box de informação, que no caso a customização foi só pra fazer esse... pra desbotar mesmo o tecido. Então, pra ele ficar assim, né? Porque ele era um tecido bem escuro e pra quem viu o vídeo, né? Que eu mostro colocando na água sanitária e tudo mais, ele era um tecido bem escuro. Então, pra ele ficar firme, não ficar podre, não rasgar, o ideal é que seja um tecido sem lavação nenhuma, esses que a gente compra em loja mesmo, que tá lá engomado e tudo mais, pra poder ele desbotar e ficar forte, tá? resistente. Então, o ideal, se você vai trabalhar com um tecido que você já tem, que ele já tem lavação, alguma coisa do tipo, pega um retalhinho e deixa um tempo pra ver se ele não vai apodrecer. Mesma coisa que a gente que customiza uma calça, um short, uma bermuda, tem que fazer esse teste. Pega um pedacinho que seja da peça pra você fazer o teste. Porque pode ser que ele fique podre, tá? Se é um tecido que já tem lavação. Então, o procedimento é muito mais água sanitária do que água, tá? É um litro de água, basicamente, não, perdão, é um litro de água sanitária pra 200 ml de água. Então, tipo, é uma concentração muito grande de água sanitária na peça, tá? Então, antigamente, quando eu customizava as peças, eu fazia completamente ao contrário. Eu colocava muita água e pouco água sanitária, que é onde demora mais o procedimento e come até mais a peça, assim, né? Porque ele vai ficando amarelado, vai ficando, sabe? Então, fica uma coisa legal. Então, quando eu fiz o curso de customização, que eu descobri que era essa quantia de água, sabe? Então, é muito mais água sanitária do que água. A água é só um pouquinho mesmo. E tem que ir vendo, sempre cuidando da peça, ainda mais se é uma peça que a gente já tem, que a gente quer desbotar, sempre cuidando pra não apodrecer. Que pode acontecer também, é um risco que a gente corre. Então, é isso. Esse foi o resultado final. Se você quer deixar ela mais branquinha assim, é que aqui eu amassei bem ele. Mas se você quiser deixar, eu acho que até essas partes mais escurinhas eu vou chegar a borrifar um pouco de água sanitária, deixar ele clarear um pouco mais. Mas eu vou confeccionar ele dessa forma mesmo, tá? Então, a peça já tá toda desbotadinha, seca, pra ser amaciante, tudo. Então, eu já vou confeccionar ela. Não sei se eu vou pôr no final do vídeo, né? Eu vou mostrar ele pra vocês com botão, sem botão, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar, fazer a casinha, colocar o botão, porque eu tô muito sem tempo pra fazer isso, mesmo porque eu tô dando aula no sábado e o começo aqui fecha meio-dia e eu saio da aula meio-dia. Então, eu não tô com tempo e dia de semana também não tenho tempo pra ir, sabe, numa casa de armarinho, pregar o botão, colocar. Então, pode ser que no final, o despete final do vídeo eu mostre pra vocês ele confeccionado. Mas aí, é questão de fazer a casinha, porque eu também não tenho uma máquina doméstica que faça casinha. Mas é fazer a casinha e pregar o botão, marcar os botões. Então, eu mostro pra vocês no final do vídeo como fazer essa marcação e aí vocês podem só fazer a casinha na máquina de vocês, se vocês tiverem uma doméstica ou então levar em alguma costureira que tenha a máquina doméstica, faz a casinha e levar na casa de armarinhos pra eles pregarem o botão que vocês quiserem. No caso, eu acho que o meu, eu vou até detonar ele, vou rasgar mais um pouco ali na parte onde fica o botão e vou acabar nem colocando os botões, porque eu vou querer usar essa peça rápido. Mas é pra vocês também terem um vídeo, tá? Então, assim, eu evito fazer muita peça que tenha casinha. Não faço camisa, não faço... É mais por isso, porque eu não tenho uma máquina pra fazer as casinhas, tá aí? Então, é meio que... Eu procuro fazer coisas que eu consigo fazer completamente, sabe? Pra poder mostrar. Então, é meio que algo que eu tô... Fico devendo pra vocês, né? Fizer uma calça jeans. Então, ah, por que você não faz com costas, com uma coisa? Porque eu não tenho a máquina pra fazer a casinha, né? E agora, muito menos assim, não tô sem tempo pra ir em casa de armarinho pra pregar botão e tudo mais. Então, sempre que eu faço uma calça, com uma calça que já tem elastano, coisas do tipo. Mas, quero trazer peças jeans. Eu gosto bastante de costurar jeans, de fazer jaqueta. Já fiz calça jeans com botão, casinha e tudo mais. São peças que eu gosto de costurar, que eu acho fácil. E aí, né? Faz com linha de pês-ponto, fica bem bonito. Nessa peça, no entanto, eu não tinha linha de pês-ponto. Então, o que eu fiz? Eu passei duas linhas comum no mesmo passante da máquina reta. Então, passem lá as duas linhas, porque ela vai ficar um ponto mais grossinho, sabe? Então, fica um ponto mais grossinho, mais aparente, fica bem bonito também. Então, depois, se eu for rasgar meu colete, sabe? Dá mais uma duplanadinha nele, mais do que já tá, coitado. Eu mostro pra vocês também. Eu faço um outro vídeo mostrando, assim, como eu rasgo e tal. Porque é legal. Eu gosto de ver esses vídeos de customização, pode ser que vocês gostem também. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Queria me desculpar da minha ausência, num mês quase, né? Sem gravar vídeo. Desleixo mesmo de minha parte, porque apesar de estar tudo bem corrido, eu não consigo parar muito pra gravar, porque eu dei aula quase todos os dias. Eu tava com aula. Agora também tem dois dias na semana que eu não dou aula. Eu aproveito esses dois dias pra não fazer nada. Mas, daí sábado também tô com aula, daí eu chego, sabe? Então, assim, é meio que corrido pra poder parar pra gravar. Então, tem... Eu chego, aí quero, né? Tem que entrar em casa. Tem vários afazeres também, à parte. Então, mas, né? A pessoa também não se dedicou bastante pra ir lá e parar e gravar um vídeo. E aí foi ficando. Foi uma semana, duas semanas, três semanas. Eu só tenho um fim de semana pra gravar, né? Então, pra mim, assim, não parece que eu fiquei muito ausente, porque eu fiquei três semanas, né? Três, três semanas sem gravar. Mas, como eu não gravo durante a semana, foi sim um mês, né? Praticamente. Então, é isso. Mas eu já tô parando pra gravar mais. Essa semana eu já gravei vídeos que estavam atrasados, que é do colete jeans, outro. Aí vai vir um outro vídeo de comprinhas, que eu fiz comprinhas, que futuramente vai ter looks festa no canal. Então, é isso. Agora, aguardem que terá novidades. E prometo não desanimar, não ficar, assim, tão ausente, né? Quanto eu fiquei. Então, é isso. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, então, eu tô com a parte do colete toda já prontinha aqui pra começar a confeccionar. Meio que separei. Parte das costas, revel, os bolsos, parte da frente. E aqui tá a gola, que é por onde eu vou começar. Então, eu vou começar colocando direito com direito da gola. Tá? Vou tirar aqui as outras partezinhas pra não atrapalhar. Então, a gente vai colocar direito com direito da gola e vai costurar. Essa parte pontudinha dela vai ficar a parte que a gente costura, que é a parte que vai ficar pra cima. Então, eu vou costurar a lateral, a parte de cima e essa outra lateral. Embaixo a gente deixa aberto. E os bolsinhos, eu já vou pegar e vou virar pra fazer a minha bainha, tá? Então, se quiser, já vai passar uma overlock, vai tá chuleando aqui, pra depois virar e fazer a bainha do tamanho desejado. Agora, aqui na gola, eu vou pespontar meio calcador, tá? Pra ficar um pespontinho grosso, como eu não tenho a linha de pesponto, que é pra jeans, eu tô utilizando duas linhas, ó, nesse passante aqui da máquina reta, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais grossinho e aparecer mais, né, do que a linha fina ia aparecer sozinha. Então, pra ficar mais bonito, eu fiz desse jeito. Pra fazer essa parte do colete da frente que eu já fiz, ó, coloquei o bolsinho. A gente vai começar pela parte do meio, então aqui tá o recorte lateral, recorte do meio e o recorte do centro e da frente. Vou posicionar o bolsinho deixando uma margem aqui de um centímetro, que é pra onde a gente vai costurar a pala depois. E já dobrei vincando, ó, no ferro a bainha do meu bolso. Então, eu vou passar uma nervurinha aqui no contorno do bolso e depois meio calcador após a nervurinha pra fazer o pesponto, tá? Na reta. Agora a gente coloca direito com direito. E aqui direito com direito. Vai passar na overlock e depois na reta. E agora a gente vai despontar. Então, eu vou jogar a costurinha pra lateral e aqui a costurinha pro centro. Vou rebater uma nervurinha e depois meio calcador na reta, que distância é da nervurinha. Agora a gente vai pegar a pala, vai colocar direito com direito, passar no overlock e depois uma costura na reta. Aqui, meio que acompanhar a margenzinha que a gente deixou, sabe? Pra... Na hora de passar na reta. Porque daí a hora que virar vai ficar bem certinho aqui, ó, sabe? Bem juntinho com o bolso, tá? E aí pode já rebater também a nervurinha e depois meio calcadorzinho, tá? Bom, então agora com a parte das costas, eu vou colocar direito com direito no centro das costas. Vou costurar no overlock e passar meio calcador na reta. Abrir, jogar pra um lado a costura e despontar a nervurinha e depois meio calcador após a nervurinha. Em seguida, vou colocar a pala direito com direito e o mesmo procedimento. Passar no overlock, meio calcador na reta, jogar a costura pra cima, tá? Nervurinha e depois meio calcador após a nervurinha. Quem tem já a despontadeira vai ficar a... Pespontadeira, interlock, já fica mais fácil todo esse procedimento, tá? Agora a gente vai unir os ombros, tá? Então, coloquei direito com direito. Passar no overlock, meio calcador na reta. Jogar a costura pra trás, pra despontar a nervurinha e depois meio calcador após a nervurinha. Bom, agora eu vou unir as laterais, tá? Então, ficou assim, despontado no ombro. Depois eu vou cortar, fazer a limpeza da peça, tirando as linhas. E agora a gente une as laterais, tá? Então, lembrando sempre que a parte das costas vem essa caída de ombro mesmo, porque a gente faz transporte de ombro, tá? Então, vai unir aqui a lateralzinha, overlock e depois meio calcador na reta, tá? Pra tirar a margem de costura. E eu não vou despontar a lateral, mas fica a critério. Se for uma calça jeans, uma jaqueta jeans, você pode estar despontando as laterais. Mas eu optei por não, por não despontar. Então, só vou fechar aqui a lateral, pra poder fazer o acabamento que vai ser pregar a revel aqui na frente. Nessa partezinha e tá pregando a golinha. Agora eu vou tá pregando a golinha. Então, aqui eu já coloquei ponta com ponta, pra encontrar o meio e fazer um pique do decote das costas, tá? Coloquei ponta com ponta da gola, fiz um pique também. E vou tá colocando pique com pique. Na bolinha aqui. Alfinetar. E vou vir alfinetando ela no contorno do decote todinho, tá? Mesma coisa desse lado. Ó, tem que ter a mesma sobra, tá? Depois da golinha. Que é o transpasse. O revel, eu já overloquei essa parte do ombro e essa parte de fora. Nos dois revelzinho, tá? Então, agora a gente vai colocar direito com direito do revel. O meu aqui tá até um pouquinho maior, mas não tem problema, que depois eu vou tirar, tá? Que ele vai ficar... não vai ter bainha, não vai ter nada. E eu venho com ele aqui, ó. Em volta do decote, envolvendo a golinha, tá? Também vou alfinetar. E agora eu vou passar na reta. Aqui, meio calcador. Se quiser passar no overloque, pode passar que fica um acabamento melhor. Mas eu vou passar o meu na reta aqui. Vou passar aqui. Só que essa partezinha da gola, a gente faz isso aqui, ó. Vai fazer um pique bem rente. No revel. E só nessa partezinha aqui de cima, tá? E aqui também um pique. Aí a gente levanta essa parte, ó. É onde a gente vai fazer um acabamento depois pra ficar mais bonitinho. Porque não tem revel no decote das costas. Então, eu vou passar na reta aqui, meio calcador. Aqui, ó. No decote. E vou acompanhar aqui, meio calcadorzinho, ó. Até no outro final. E vou terminar lá embaixo. Agora aqui, eu dei bastante retrocesso nessa partezinha, porque eu fiz o pique, certo? Porém, esqueci de dizer que a gente tem que fazer o pique também nessa partezinha de baixo. Aqui, porque ela vai encaixar ali, dentro da gola. Então, eu vou tirar os alfinetes. A gente vai encaixar essa sobrinha aqui dentro. E vai dobrar a gola aqui, ó. E rebater uma nervurinha aqui, só pra fechar. Tá? E vai ficar com um acabamento bem limpinho, tá? Então, a dobra tem que vir bem em cima dessa costurinha que a gente fez aqui. Vou dobrar e passar a costurinha pra finalizar. Essa parte do ombro, depois eu mostro pra vocês. Mas eu vou encaixar ela aqui bem certinho. Ó, pra ficar aqui bem bonitinha. E vou dar novamente o pês-ponto. Só dar um arrematezinho pra prender ela, pra não ficar escapando, tá? Aqui a gente joga, ó. Ela pra cá bem certinho. Empurra com a tesoura essa pontinha. E aqui na barra também. Vou passar ela no ferro, pra ela ficar bem fechadinha aqui. Vou cortar o excesso aqui do revel. E aqui também vou dar um retrocesso pra prender o revelzinho, ó. Nessas partezinhas. Pra não ficar ele repuxando pra fora. E aí ele já vai tá finalizado. E eu já mostro pra vocês o resultado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do colete. Vou mostrar o resultado final, né? Ainda não concluído, porque não tem casinha, não tem botão. Mas eu acredito que no meu eu não vou colocar, tá? Mesma coisa. Eu não coloquei revel, mas caso queira é só pregar o revel. Forma simples mesmo. Direito com direito. Depois coloca ele por dentro. Vinca. Pês-ponto se quiser. Mas no meu caso eu quero ele bem detonadinho, bem desfiadinho. Então eu vou lavar pra bainha ficar mais desfiada. Pra cava também desfiar mais. Vou fazer mais uns rasguinhos nele. Qualquer coisa vai ter aí um outro vídeo dele. De eu customizando, rasgando. Mas não sei se vai ser... Se for interessante, se for detonar bastante ele. Por bastante coisas legais, viáveis aqui pro canal, eu coloco. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora fiquem com o resultado final dele no corpo. Beijos e até o próximo. Beijos e até o próximo. Beijos e até o próximo.